Era uma vez uma rosa vermelha, que entre outras flores foi sempre invejada. Mas ele ficou velha perto de uma abelha, e por amor buchou apaixonada. Eu sou tal qual é essa rosa vermelha, que por ter sido sincera murchou. Acreditei no amor de uma abelha, que viveu jurando amor, e jamais amou. O encanto de um amor, tem a vida de uma flor. E há sempre a rosa vermelha, iludida pela velha. O encanto de um amor, tem a vida de uma flor. O encanto de um amor, tem a vida de uma flor. O encanto de um amor, tem a vida de uma flor. Música E jamais não vou